Bom dia pessoal, bom dia para os mamangá, para não se inscrever aqui no canal, o meu Ricardo, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like para essa aplicação no youtube, fazer a resenha, vai comer aqui, isso aqui é o bolo, bom dia criançada, bom dia, se pô, não é de bem, não é de bem. Tchau, tchau. 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 Tchau, mãe. Vamos ver essa soltida que eu quero aqui hoje. Se não tiver que assentir, aí a vai vir ou não. Deixa isso em casa. Deixa ele levar. Pra um perdeço. Escarra ali no seu. Ele tem que segurar, irmão. É. Olha. Enquanto o cheiro demorou o uso. Se não tiver que ac... Ganhou o tempo? Foi, teve um solteiro na igreja, assim... Chamou o 24, o 25 não chamou. Aí me deu, ela ganhou cinco três mãos. Se não tiver que acende... Se não tiver que acende, ela trouxe um que não acende. Bom, 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 bom presente. E aí, que chamou teu número? Não, meu número foi 25. É só. Aí... Cadê o 24? Tá aqui. E aí, não chamou o 25 não. Não saiu o 25. O teu? Foi, não. Eu me arrependi dando porque não saiu o 25. Mas... Oi, irmão. Vou dar você. Eu agradeci e votar ele. Aí tu fosse mostrar o número? Não, não chamou não. O meu foi 25. Aí depois tu mostrou, foi... É mesmo, não chamou, não soltei. Foi um duit só, eu soltei. Aí... Vai lá, irmão. Qual o tempo tá aí, final? Eu te dou. Parece muito obrigado, senhor Jesus. E aí, foi embora, hein? É. É. Cachorrinho, cachorrinho... Guarda a parte aqui, hein? É. Cachorrinho. Cachorrinho. É. Cachorrinho. Brincelinho. Bom dia, minhas amigas de Momongap, bom dia, graças a Deus, eu achei muito, eu achei muito, muito bom esse presente aqui, eu achei muito bom, eu achei, a fé naquela bolsa ali, gente, olha, eu não fiz questão, eu gostei do presente, tem muitas irmãs que ficam com raiva, os irmãos que não falam, porque não ganhou o presente, o maior presente sempre é Jesus, a nossa vida, é Jesus, mas eu gostei, né, do brinde, muito, muito bom, muito bom, foi aqui no bairro do Planalto, aqui na Inglaterra, ontem eu soltei, meu número foi 25, então gente, se inscreva no canal, ative o sininho, tchau.